Continuamos com a associação Pessoa da Dança. Coreografia, Menino Maluquinho. Modalidade, Livre. Coreógrafa, Taíra Vasconcelos. Categoria, Infantil. Formato, Duo. Lápis, cadernos, cléssica, miã. Salve, ciclésica, skate, calção. Esconderia, já vinha, morreria. Eu vou gritaria, já de confusão. A luz, a merenda, craiou. Pante que o Edmar, nossa, ela bombou. Tanque de areia, que novo, sereia. Pira da baleia, pulega no tom. Chica, solate, condensador. Teres casas, não falo, não joga. Cabe a cabeça, boneca, pete. Botão, pega, pega, barra, barra, barra. Criança não trabalha, criança não trabalha. Criança não trabalha. A luz, a merenda, chica, salve, ciclésica, salve, ciclésica, calção. Esconderia, já vinha, morreria. Outro, a merenda, já de confusão. Ponte que o Edmar, caidão. Pante que o Edmar, pulação. Foi demais, curt sucks, caiu. Tôn'quichareia, bingo, sereia. Pirata, baleia, pulega no tom. Criança não trabalha, criança não trabalha. Criança não trabalha. Música 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 Música